Música 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 E então, se vocês querem cantar com vocês, ok? Alright, ok Música 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 Tchau 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 Obrigado! 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 Obrigado, doceiro! Obrigado! Não sei se feita! Nós temos um destino de amor depois! No dia um dia! No dia um dia um dia! Diário, agora eu limpio! O baby you, baby I love you I love you I love you I love you Tell me, tell me Tell me, I love you I love you I love you I show you I show you I tell you you don't know I love you I tell you that I know I show you I tell you, I tell you I show you Tell me, tell you I love you I show you Amém. 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 Amém.